Bom dia, meu nome é Samuel, eu faço parte do PET de Matemática da UFSC e hoje eu estarei respondendo para vocês o desafio de número 42 dos nossos desafios diários. Você pode encontrar esse e outros desafios na nossa página do Instagram. Bom, vamos ao desafio. O enunciado diz, Pinho, Danilo, Fernando, Eliezer e Felipe disputaram uma prova de atletismo. Consideremos que Felipe chegou antes de Pinho e Fernando, Eliezer chegou antes de Felipe, Danilo chegou depois de Fernando. Danilo não foi o último a chegar. As medalhas de ouro, prata e bronze deverão ser entregues, respectivamente a... Bom, para começar, a gente tem informações sobre o Felipe. Nós sabemos que o Felipe chegou antes do Pinho, então a gente vai fazer uma notação de que Felipe é maior que Pinho. E ele chegou antes do Fernando também. Então, Felipe é maior que Fernando. Depois a gente tem informações sobre o Eliezer. O Eliezer chegou antes do Felipe. Bom, do Eliezer ter chegou antes do Felipe, a gente pode concluir, então, que o Eliezer chegou antes do Pinho e antes do Fernando. Porque se o Felipe chegou antes dos dois, então o Eliezer também chegou antes dos dois, já que ele chegou antes do Felipe. Então, Eliezer, maior que Pinho. E Eliezer, maior que Fernando. E Eliezer, maior que Fernando. Danilo chegou depois de Fernando. Danilo chegou depois de Fernando, ou seja... Fernando é maior que Danilo. E o Danilo não foi o último a chegar. Bom, como o Fernando é maior que o Danilo, e o Eliezer é maior que o Fernando, então o Eliezer também é maior que o Danilo. E o Felipe também é maior que o Fernando. E se o Fernando é maior que o Danilo, então o Felipe... é maior que o Danilo também é maior que o Danilo também. Chegou em primeiro. O Felipe chegou antes do Pinho, do Fernando e do Danilo. Ele só chegou depois do Eliezer. Então, ele tirou em segundo. Bom, o Danilo chegou depois do Fernando, mas ele também não chegou em último. Sobraram apenas três participantes. Sobraram apenas três participantes. Se o Danilo não foi o último, mas ele ainda está atrás de alguém, então ele está em quarto. Bom, ele chegou depois do Fernando, então o Fernando chegou em terceiro. E o Pinho ficou por último. Então, a gente pode concluir que o Eliezer ganhou a medalha de ouro, o Felipe ganhou a medalha de prata e o Fernando ganhou a medalha de bronze. Com isso, a gente concluiu o desafio. Se esse vídeo ajudou você, compartilhe e curta o vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.